Só defendo o que é nosso Mostrando sempre o que é bom Não queremos ficar de lado Espero que esse pagode Possa ser do seu agrado Cantando bem direitinho Pra esse povo amado Esse povo hospitaleiro Que é bem considerado No Brasil tem muitos fãs Que gostam do nosso jeito Pode crer no que eu digo Nossos versos são bem feitos Nós somos bem diferentes Dos poucos que tem defeito Receba nossa mensagem Um abraço e um forte beijo Não tenho morada certa Nessa terra brasileira Nossa voz é uma mensagem Já cortou muitas barreiras Tivemos muitas vitórias Sem derrota e sem fronteira Aqui fica o nosso abraço Nessa dupla brasileira Uma mensagem Não tenho muita digita